Um procurado da justiça mobilizou a polícia de Arasatuba hoje à tarde. Os PMs receberam uma denúncia indicando o endereço do foragido. Quando percebeu a movimentação em frente ao imóvel, o homem de 20 anos começou a fugir. Ele pulou os muros de várias casas até ser detido pelos PMs. Até o helicóptero Águia foi usado durante a ação. Agora, o criminoso que responde por um roubo praticado em 2015 vai ficar na cadeia de Penápolis.